Quatro pessoas morreram em um avião monomotor que caiu em uma região de mata a cerca de 30 quilômetros da cidade de Aripuanã. A aeronave estava desaparecida desde a manhã de domingo. Quem tem todos os detalhes a respeito deste acidente aéreo é o repórter Cláudio Omar de Oliveira. Confira aí. A gente está agora a 30 quilômetros da cidade de Aripuanã e populares acabaram de encontrar a aeronave. Outros aviões também auxiliaram nas buscas, mas quem encontrou mesmo foi alguns moradores aqui da região. E de acordo com informações, a aeronave está caída em cima daquele morro e a gente vai tentar chegar lá. Para chegar ao local, foi necessário percorrer a pé mais de 2 quilômetros. Somente na subida ao morro foram aproximadamente 600 metros. Um local de mata densa e pedras muito escorregadias. Depois de uma longa caminhada, conseguimos chegar até este local aqui, onde algumas pessoas vieram até mesmo a cavalo. Roberto, você tentou chegar no local onde está o avião? Conseguiu? Eu não consegui chegar porque a gente está desde as quatro e meia da manhã andando e a serra ali é violenta. É muito, pedra e barro liso. Mas eu fui até o corpo, onde está o corpo do Alexandre, da SEMA. Depois de aproximadamente uma hora e meia de caminhada, finalmente a gente chegou ao local onde encontra-se os destroços da aeronave. Aqui é possível ver parte da asa. Realmente sobrou muito pouca coisa da aeronave. Trata-se de um monomotor, modelo minuano, de prefixo PT-ROS. De acordo com as informações, a aeronave decolou da cidade de Aripuanã por volta das 7 horas da manhã e seguia sentido uma fazenda na região do Guariba. Estava na aeronave, além do piloto Eliano, conhecido como Pisca. Dois servidores da SEMA, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, se identificado como Elias Borges e Alexandro. Além do empresário, proprietário da fazenda, onde seria feita a vistoria para a liberação da área de manejo florestal. O proprietário trata-se do senhor Décio Torremoxa. Este é o corpo da outra vítima, provável servidor da SEMA. Esta vítima conseguiu descer este morro em busca de ajuda. Acabou chegando aqui, mas não resistindo. Vamos lá fazer o reconhecimento lá e fazer o serviço de local de crime, fotografia. Em seguida vamos liberar os corpos para remover até na Aripuanã para passar pelo médico. Apoio